Em 2010, mais de 12 mil mulheres morreram vítimas do câncer de mama no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. As que sobrevivem, geralmente retiram os seios. Em São José dos Campos, o laboratório de uma universidade está produzindo um novo tipo de prótese que aprimora a reconstituição. Depois de passar por um longo tratamento do câncer de mama, Cora precisou fazer a temida cirurgia para a retirada de um dos seios, processo chamado de mastectomia. Para mim foi muito difícil. É uma mutilação horrível, porque a mama é o símbolo da mulher, né? E é muito difícil você se sentir sem um órgão do seu corpo. Mas um projeto pioneiro no Brasil, desenvolvido dentro do Ambulatório de Próteses da Univap, em parceria com o curso de odontologia, pode significar um novo caminho para a reconstrução da autoestima dessas mulheres. Aqui a tecnologia que há 14 anos era usada para fazer próteses faciais, como orelha e nariz, passou a ser utilizada também para a confecção dessas peças, que reproduzem com riqueza de detalhes a areola e o mamilo. A gente frequentando alguns congressos fora do Brasil, a gente viu que a técnica de confecção das próteses de areola e mamilo é a mesma técnica que a gente usa para fazer a prótese facial e os mesmos materiais. Então a gente pensou que a gente pôde estender esse atendimento oferecendo mais alguma coisa para o paciente. Essa prótese, ela é colada no corpo e é colada com uma cola especial, é uma cola para pele mesmo. Essa cola não tem disponível no Brasil ainda. Ederson é quem fabrica manualmente cada peça, um trabalho que envolve habilidades artísticas de modelagem e pintura. A gente faz cada prótese para cada paciente em específico, de acordo com a coloração e textura da pele. Então como é uma prótese individualizada, é uma prótese que realmente devolve todas as estruturas da mulher. O serviço será ofertado à população a partir de março e o objetivo é realizar cerca de 40 atendimentos por mês. E em um intervalo de duas a três semanas, a paciente terá uma prótese perdoada. O projeto é uma forma de democratizar o acesso ao produto que hoje só é encontrado nos Estados Unidos e em alguns países da Europa a um custo equivalente a cerca de R$ 2 mil. Aqui, as mulheres vão pagar menos de 10% desse valor. Para a supervisora da entidade social Gesto, Grupo de Estímulo e Solidariedade ao Tratamento Oncológico de São José dos Campos, a prótese representa uma conquista para as pacientes. A mama é tudo para a mulher, né? Então é como se fosse uma mutilação para ela. Então ela chegou aqui muito arrasada, muito triste, né? Ela chega e coloca a mama, ela está sem a mama, ela coloca, ela coloca e fala Meu Deus, eu estou com mama, eu estou com peito, entendeu? Então é uma coisa assim, muito para elas, é muito importante essa parte. As pessoas não entendem muito isso. Quem tiver interesse em participar pode entrar em contato com o ambulatório e fará parte de uma fila de espera. A paciente que tiver interesse em fazer é só ligar para o 12 39 47 10 16, deixar o nome e o telefone. Assim que a gente começar o atendimento, a gente vai entrar em contato para essas pacientes comparecerem no serviço.